Meu Amor Pra forrosar, pra forrosar horror, não precisa avisar Pra forrosar, pra forrosar horror, não precisa avisar Vocês viram que no verão, o forró é o ritmo mais quente Que aquece o coração, que alegra o coração da gente Vocês viram que no verão Meu amor, não precisa avisar Vem aqui eu vou, vamos forrosar Meu amor, não precisa avisar Vem aqui eu vou, vamos forrosar Pra forrosar, pra forrosar horror, não precisa avisar Pra forrosar, pra forrosar horror, não precisa avisar Vocês viram que no verão, o forró é o ritmo mais quente Que aquece o coração, que alegra o coração da gente Vocês viram que no verão Banda Aquarius Meu amor, não precisa avisar Vem aqui eu vou, vamos forrosar Pra forrosar Meu amor, não precisa avisar Vem aqui eu vou, vamos forrosar Pra forrosar, pra forrosar horror, não precisa avisar Pra forrosar, pra forrosar horror, não precisa avisar Vocês viram que no verão Vocês viram que no verão O forró é o ritmo mais quente Que aquece o coração, que alegra o coração da gente Vocês viram que no verão Meu amor, não precisa avisar Vem aqui eu vou, vamos forrosar Meu amor, não precisa avisar Vem aqui eu vou, vamos forrosar Meu amor, não precisa avisar Vem aqui eu vou, vamos forrosar Meu amor, não precisa avisar Vem aqui eu vou, vamos forrosar